Dia de Luz E o barquinho é deslizar no macio azul do mar Tudo é verão, o amor se faz Num barquinho pelo mar que desliza sem parar Sem intenção, nossa canção vai saindo desse mar e o sol Veja o barco e luz, dias tão azuis Volta do mar, desmaia o sol E o barquinho é deslizar e a vontade de cantar Céu tão azul, ilhas do sol E o barquinho é coração deslizando na canção Tudo isso é paz, tudo isso traz Uma calma de verão e então O barquinho vai, a tardinha cai E o barquinho é deslizando na canção E o barquinho é deslizar e a vontade de cantar Céu tão azul, ilhas do sol E o barquinho é o coração deslizando na canção Tudo isso é paz, tudo isso traz Uma calma de verão e então O barquinho vai, a tardinha cai O barquinho vai, a tardinha cai O barquinho vai O barquinho vai O barquinho vai, a tardinha cai cai O barquinho vai, a tardinha cai cai